O mais vigarista vai enganar mais. O que ludibriar melhor, o que enganar melhor na televisão, vai ser o eleito. E o povo vai ter o governo que merece. Não é santo isso? É santo. Cada povo tem o governo que merece. Por quê? Porque, e o governo não é bom? Sempre não é bom? Porque ele é sempre mal escolhido. Ele é escolhido de acordo com os interesses de cada um para si. Cada um para si, cada um para si. Só que os que vão para lá também estão pensando neles, em si. Então vai ser primeiro para eles. Depois do que sobrar, vocês que se virem aí, ó. Toma, toma, toma. É igual você chegar num lugar faminto, chegar num lugar depois de um terremoto e tal, e jogar o saco de arroz. Toma, aquilo avança todo mundo em cima e se destrói. Para catar um bocado do arroz. É assim que se faz. É assim que se faz. E por que as pessoas são ludibriadas e enganadas? Porque nós já somos muito egoístas. Isso faz parte do processo. Isso não é amaldiçoado. Isso não está no mundo errado. Isso está no planeta Terra. Isso é daqui. Aqui é assim. Ainda não é normal e natural que seja diferente. Por quê? Por culpa de Deus? Aí você vem para Deus. Não. Mas Deus se incomoda com isso? Também não. É a partir disso que nós vamos chegar à perfeição. Deus não se importa com os nossos erros, com os nossos crimes. Nós é que automaticamente nos afastamos dele por nos divorciarmos dos propósitos de harmonia, de paz e de equilíbrio estabelecidos por ele para todo o universo. Então nós não devemos nos julgar os últimos dos condenados. Nós não devemos nos julgar caso perdido. Nós não devemos nos iludir também que somos caso ganho. Nós temos sempre que, como começamos na reunião falando, entender que nós somos aprendizes. E que nós só vamos ser felizes dentro do que é possível aqui na Terra na medida que nós formos sendo humildes. A palavra-chave da felicidade na Terra é humildade. É humildade. Que não pode ser confundido e nem deve ser confundido, Ivan, com pobreza. Os pobres não são humildes por serem pobres. Os pobres são pobres. E os ricos não são orgulhosos porque são ricos. Os ricos são ricos. Agora, se são ricos, humildes ou orgulhosos, aí é do Espírito. Aí é o que importa. Aí é o processo que eles estão ali para desenvolver. A humildade com a riqueza, que é muito difícil, mas é muito mais nobre quando se conquista. E se ele é pobre, ele, como pobre, pode ser orgulhoso, arrogante e vaidoso. Ou pode até ser humilde. Então, pobreza não é sinônimo de humildade, como riqueza não é sinônimo de arrogância e de vaidade. A vaidade e a arrogância, como a humildade e a simplicidade, são características do Espírito, e não da situação social que o Espírito está ocupando. eu hoje mesmo tive a oportunidade de conversar, de ter uma reunião com um cliente meu, que é dono de um banco, um dos maiores bancos da Europa. Foi lá no meu escritório, assim, como qualquer um de nós aqui. Aliás, eu estou até bem melhor do que ele. Ele estava simplesmente vestido, calça jeans, um tênis, um estilo alpargata, e tal, simplesmente, com um acompanhante também normal, treino normal, ninguém diz, o dono de um banco, de um dos maiores bancos da Europa. Simples, humilde, bem feitor, bem feitor, e milionário, e rico. Enquanto eu atendo muitas pessoas, que não tem nem um décimo, um centésimo do que ele tem, em termos de patrimônio, em termos de status, e são todos metidos, todos metidos. Tem até o porteiro do edifício, conhece, porque, de vez em quando, vai lá. E uma vez nós estávamos, eu não estava em cima, e o porteiro, a atendente lá, falou que eu não estava e tal, e conversou um pouco com ele, depois ele falou comigo, que tinha conversado, eu falei, ah, você conversou com o Pedro? Então eu comecei, aí ele falou, é, ele é teu cliente há muito tempo, é. Aí eu falei para ele, ele falou, eu não acredito. E hoje, quando ele desceu, por acaso desceram, desceu um pessoal no mesmo elevador, até um advogado também, e ele comentou assim, o pessoal desceu com aquele teu cliente aí, todo mundo metido e tal, ele deve ter olhado para ele assim, um cara que tranha no elevador, e não sabiam com quem ele estava descendo no elevador. Aí eu falei, você está vendo? Não é assim? Aí eu estou falando para vocês, estou dando um exemplo de riqueza, e simplicidade, e humildade. Eu garanto para vocês que esse meu cliente é feliz. Feliz e bem feitor. Ele está fazendo aqui agora na cidade, e bem feitor daqui também, do município. Tem várias atuações em vários lugares do Brasil e do mundo, mas está fazendo uma coisa aqui no município, que agora o governo assumiu, o Estado está assumindo, e ele agora está abrindo mão de tudo que ele conseguiu, justamente com a finalidade que o governo hoje está fazendo, que é de preservar a natureza, preservar o meio ambiente. Exploram aí, clichês, de imagens lindas de Friburgo, sem saber que aquilo é dele. e que ele agora está passando para o Estado, porque agora o Estado está organizado para preservar e manter isso como instituição, como organização de Estado, para proteger a natureza. Coisa linda, o sujeito que tem uma casa num lugar paradisíaco e deixa aberta com um cartaz assim, com uma tabuleta dizendo assim, por favor, use o que for necessário e depois deixe no mesmo lugar, com a porta aberta, para as pessoas chegarem e entrarem, se aconchegarem, dormirem se for preciso, e depois embora. Olha só, milionário, rico, simples, humilde. É a diferença. Isso não é do indivíduo por fora. Isso não é de quanto tem em dinheiro ou quanto tem em status social no mundo. Não. Isso é do Espírito. Isso é da alma. É diferente. Você pega uma pessoa, às vezes, que não tem condição nenhuma social, não está, às vezes, desempregado, mas é puro orgulho, pura vaidade, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de vingança, cheio disso, cheio daquilo. É do Espírito. Nós não somos avaliados pelo dinheiro que temos ou pela importância social que temos, pelo cargo que temos em qualquer setor da sociedade. Nós só somos avaliados por dentro, pelo coração, pela alma. Ninguém é infeliz porque não tem dinheiro. Ninguém é infeliz porque não tem onde morar. Ninguém é infeliz porque está doente. Nós só somos infelizes quando nós não entendemos a vida, quando nós não temos condições de avaliar o verdadeiro Deus. Não é o verdadeiro Deus porque está na Bíblia. não é verdadeiro Deus porque está no livro dos Espíritos. Não. É verdadeiro porque a nossa inteligência tem que fazer o esforço mínimo de entender que aquilo que nós somos de errado, nós não podemos passar para ele, que é suprema perfeição. entendendo, portanto, que a simplicidade é a base do nosso progresso, a humildade, a tolerância, o respeito é a base fundamental da nossa felicidade possível na Terra, nós vivemos melhor. Nós vivemos melhor. Nós temos mais argumento e convencimento de acabar dentro da gente com a inveja. Com a inveja. Que é uma praga. A inveja. E disseram até para mim que por causa de inveja, a Friburgo está tão cheia de carro. As pessoas ficam com inveja dos outros que vêm carro e compram também. Hoje, como todo mundo está podendo comprar carro, então está todo mundo matando a inveja. Só que aí dispara, porque o carro do vizinho é mais novo que o meu. Aí se eu continuar com a inveja, eu vou ter que comprar um outro mais novo do que o dele. É perda de tempo. Isso é bobagem. É isso que faz a gente sofrer. A religião espírita, a doutrina espírita, nos dando esses recursos para entender a vida, para entender esse Deus. Não Deus espírita. Não Deus dos espíritas. Mas esse Deus do universo, que é justo. Com os espíritas, com os católicos, com os budistas, com os ateus, com os muçulmanos. É justo com toda a criação. E ama. E criou tudo, toda a criação, para que tudo seja perfeito. Mas ele não está desesperado e sofrendo, porque nós estamos errando.